Puta que o pariu, essa porra que tá matando os chinês aí, né cara? Tô falando do Pyong lá, do Big Brother. Matando os chinês de vergonha, vocês viram a dancinha dele? Falei, ah, essa madeira leva prego, eu pensei. Mas tá lá, né? O pessoal tá gostando dele, né? Mas eu fico preocupado com esses vírus aí, não fica? Tipo, eu fico preocupado que, cara, eu passo o tempo, os meus stand-up estão sempre atuais, entendeu? Se você parar pra pensar, cara, porque há pouco tempo eu tinha um texto sobre gripe suína. Até o remédio é o mesmo, é só trocar o texto, entendeu? Eu acho que agora com esse vírus, pelo menos a gente consegue identificar os orientais, que a gente sempre tem essa dificuldade, né? Porra, quem que é o coreano, quem que é o japonês? Eu não sei, você tá pensando, é mesmo, eu também não sei. Mas agora fica mais fácil, né? Vai espirrar, é chinês, né? Se bem que é difícil também de identificar quem que tá infectado, porque todo chinês tem cara de que vai espirrar, né? A gente já tá com cagaço, a gente tem, o brasileiro tem cagaço de tudo, tipo, se estoura uma guerra no Irã, qual que é o cagaço que a gente tem? Que a guerra chega aqui, né? Por quê? Porra, bem agora, se estourar uma guerra? Carnaval, né? Nem fudendo, né? E a gente tem medo que esse caso também chegue aqui no Brasil, e já teve alguns casos suspeitos, né? Mas daí viram que era falso. Ou seja, é chinês mesmo, ouvido. Tem a dúvida. Aliás, se o vírus, já parou pra pensar que se o vírus já é chinês, e ele tem esse nome, coronavírus, pode ser outra cerveja, né? E isso explica o que aconteceu em Minas Gerais, né? Esse vírus é tão bosta que não devia chamar coronavírus, devia chamar dole vírus. Eu tava vendo os sintomas do coronavírus. Os sintomas que é pneumonia, dor no corpo e tal, e tosse e diarreia. Porque é muito foda você ter essas duas coisas ao mesmo tempo. Imagina que merda, cara. Você tosse e caga. Foda demais. Esse vírus tá foda, cara. Esse vírus tá pegando mais chinês do que batida na 25 de março. Eu fiquei imaginando o chinês se defendendo, né? Colonavírus? Não. Nós só colamos iPhone e ele é lógico. Essa é uma piada muito idiota. Eu tô preocupado com esse vírus. Porque dizem que a causa desse vírus é a interação entre pessoas. Você tá entendendo? Eu sou casado, cara. Minha mulher já não tava me dando antes. Sem ter essa desculpa, né? Eu confesso pra vocês que eu vejo diferenças, assim, entre o Brasil e a China. Agora fica muito claro as diferenças. Por exemplo, cara, coronavírus, certo? Os caras, em 15 dias, os chineses já construíram um puta hospital, certo? Agora, porra, no Brasil teve surto de dengue, né? O que os caras fazem? Uma obra pra construir o hospital. A obra fica parada, né? E dá mais dengue. Isso é o Brasil. Né, cara? E como que resolve o caso da dengue? Tem que virar os pneus. Porra, bota esses caras do crossfit pra trabalhar aí, né? Eu vi a matéria. A matéria diz exatamente isso. Porra, coronavírus está causando uma crise mundial. Falei, opa, então o Palmeiras tá salvo. É um momento em que todo mundo fica preocupado, né? As pessoas estão querendo trazer as famílias. Vocês viram que o governo tá dizendo que tá caro pra trazer as famílias da China pra cá, né? Agora, imagina se trazem as famílias da China, né? Os brasileiros finalmente chegam aqui, né? É, estamos livres do coronavírus. Vamos beber uma pra comemorar. Toma uma bela rosondina. Pá, morre. É verdade que a causa desse vírus é a de uma sopa de morcegos. Os caras falaram, né? Sopa. E de quem é essa receita do Ozzy Osbourne, né? Sopa de morcegos. Da onde que o chinês é tão criativo de fazer uma sopa com morcegos, cara? Não é verdade, cara? Tipo, eu fico puto, porque eu sou velho. Eu gosto de sopa, né? Ai, ai. Mas eles estão dizendo que é caro pra trazer os brasileiros pra cá. E todo mundo nessa hora quer o quê? Quer uma opinião do Bolsonaro, que é o nosso presidente, né? Todo mundo quer. Quer o Bolsonaro, que é o nosso presidente e ao mesmo tempo é o tio do pavê, né? Que só fala bosta, o Bolsonaro. Não é? Bolsonaro só fala bosta, né? Os caras querem. Bolsonaro, você não vai se pronunciar? E o Bolsonaro, sobre o quê? Sobre evacuação das famílias brasileiras na China. Olha, sobre esse tocante, eu já falei, tem que evacuar. Mas um dia sim, um dia não. Chinês, vagabundo. Muito obrigado, senhoras e senhores.